Um som nobre e majestoso, com vocês, o trombone. Se o trombone tivesse um local, ele ficaria no meio do trompete e da tuba, humm, não entendeu? É que ele é maior e mais grave que o trompete e, ao mesmo tempo, é menor e mais agudo que a tuba. Seu nome vem do italiano e significa trompete grande, mas quem tornou o trombone famoso foi um alemão super conhecido, ninguém mais, ninguém menos que Ludwig van Beethoven. Foi Beethoven que incluiu o trombone nas sinfonias e criou peças inteiras só para esse instrumento, inclusive a marcha do seu próprio funeral, tocado por quatro trombones. Mas claro que nem só de marchas fúnebres vive o trombone. Ele ficou imortalizado em diversas músicas. Duvida? No bolero de Ravel, em filmes e até desenhos animados. O trombone é um instrumento da família dos metais e uma das características dele que o diferencia dos demais é a vara corrediça que serve para controlar a emissão e afinação das notas. A vara é basicamente um êmbolo, fazendo com que o comprimento do tubo por onde passa o ar aumente ou diminua, alterando a nota tocada. Quanto mais longa é a vara, mais grave é a nota. Desta forma, por mais que o trombonista alterne entre as sete posições da vara, é imprescindível que ele empregue os seus lábios no bocal para tocar as notas. Existem também os trombones de pistão, onde a escolha das notas se dá pelos pistões, os trombones, parecido com o trompete. O trombone é utilizado por vários estilos musicais, como em orquestras, bandas de metais, fanfarras, música popular e jazz. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Isso é uma vez que o trombone é usado. Amém. Amém. Amém.